Olá, amiguinhos! Aqui quem fala dia do canal Encanador Chapado com vocês para mais um episódio do nosso querido Lixo Luxo com os Potatoes FC. E é isso aí, a primeira coisa que a gente vai fazer hoje é comprar os uniformes, porque a gente não vai comprar jogador, então vamos comprar o uniforme. Ok. E tá aí, os dois uniformes que a gente vai usar no vídeo de hoje são esse aqui, o primeiro do Oxford United, esse uniforme amarelo, parece ser legal aí, com chifrões ali. E vamos também usar aí o uniforme do Wycombe, azul e azul, né, duas, três cores, na verdade, tem azul, azul e azul. E os carros que vão usar os uniformes são esses senhores que estão vendo aí na tela, primeiro aqui no nosso time do Ficha FC, vamos lá, vamos jogar com eles, vamos ver se a gente joga um pouco melhor do que a gente jogou no vídeo passado, vamos ver se eu melhorei um pouquinho aí nesse meio tempo. Vamos lá, vamos ver meu adversário, olha aí, Neymar, Hulk, Alex Teixeira, tem ali também o Firmino, Oscar, Luiz Gustavo, Davi Luiz, Miranda, o Elton no gol, tem ali Danilo e Marcelo, o time brasileiro bem bom, cara. Show de bola, Neymar e Hulk no ataque, vai ser tenso. Vamos lá, vamos tentar ganhar aí do cara que é de Teresópolis e tem o símbolo do time do Papa, do San Lorenzo. Vamos lá, vamos tentar jogar bem dessa vez e vamos, pelo menos se a gente não jogar bem, a gente sabe que o Giroud pode nos salvar, né. Pode confiar. Ó o Giroud, 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 Travado. E olha lá, meu Deus do céu. Boa, que bolão. Catito Ramires, Catito Ramires, Catito Ramires. Catito Ramires é o nome dele, tá lá, deixou dele, meu Deus do céu, passou alguém reto ali e o Aspilicueta deu uma boa enfiada pro Ramires que bateu por baixo do Elton. Isso aí, Ramires. Pode confiar. Boa, Matite, bola, vamos pro lance. Vamos lá, lance. Bom corte, nossa senhora, o que aconteceu? Ó o Giroud. Ó o Giroud. Ninguém acredita que esse gol... Ó o Willian, fez cagada, fez cagada. Olha o Neymar, olha o Neymar, olha o Neymar, ve-go-vite. Isso aí, Gil. Vamos lá, Eriksen. Bola um pro lance. Vamos lá, lance. Que bola do lance. Driblou mal. Vamos, recuperou bem. Lance, bateu mal demais. Cagada do Eriksen, travada do jogo. Vamos, vamos, vamos quebrar tudo. Meu Deus, vai ca... Eu falei, eu falei, eu falei, eu falei. E foi pro meu adversário. Ai, meu Deus do céu. E... Beleza, pelo menos deu uma vitória pra gente. Pelo menos deu uma vitória pra gente. Ufa! É, mas vamos lá, mesmo com a queda, a gente vai continuar. Vamos jogar agora com o nosso time aqui do Potatoes. Mais uma vez o Elbeck lá no ataque. Vamos ver se nesse jogo ele joga melhor. Na verdade, vamos ver se nesse jogo eu jogo melhor, né? Vamos lá, vamos rezar pra esse adversário não cair, mano. Olha o time do cara, pelo amor de Deus. O que você tá fazendo? Tô gastando dinheiro. Teves, Agüero, Yaya, Tio Rey, Sterling, Pastores, Salve, Osabalê, Totamend, Company, Aspelicueta e o goleirão Cortoá. Meu Deus do céu, que time máscara. Agüero e Teves no ataque. Ui, 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 mas vamos lá. Vamos tentar. Ganha. Ava, é mesmo? Nossa, foi bem, foi bem a bola. Opa. Oley. Opa. Tocou bem pro Sterling. Nossa senhora, não era pra ter feito assim, mas... O Sterling passando por todo mundo e não conseguiu nada. Vamos lá, Gerda, aquelas bolas com curva. Isso aí, isso aí. Vamos, Lampard. Uh, access to die. Cabeçudo desgraçado do Company. Por que que tu fala isso, cara? Vamos lá, vamos lá, Gerda. Cruzou bem na área. Dessa vez ele cruzou mal. Mas vamos lá, sobreenda com o Baines. O Baines bate bem. Mas por que que ele bateu de direita? Não interessa. Que bolão, que bolão do Lampard pra ele? O Welbeck. Vamos lá, o Welbeck. Que tiradinha aí de novo. Tá lá o Company, velho. Uh, cabeçudo. Por que que tu fala isso, cara? Tem que tocar a bola de volta, fazer o pivô. Henderson. Kayhill. É nosso isso aí, hein? Não é, não. Vai, Gerda. Não. Nossa senhora. Gerda. Isso, isso. Boa, boa. Falta em cima dele. Vamos lá, hein, Gerda. Vamos que daqui talvez dê. Vamos que daqui talvez dê. Meu Deus! Puta merda, puta merda. Bateu bem demais, mas o Courtois. Vamos lá, Gerda. Esse é aquele escanteio bonitinho. Cruzou bem. Nossa, que cabeça na bosta. Faz o gol. Defendeu! Puta que pariu. De novo esse viado do Courtois. Yes! Ah, não. O cara tropeçou em mim, juiz. Isso é um trupicão. Isso não é uma falta. Para com isso, FIFA. Yes! Vamos lá. Não. Ah, não. Sai de o rato. Não! Isso! Vamos lá, vamos lá. Eu acho que eu tô jogando bem. Tô jogando melhor do que os outros jogos aí. Só que eu tô pecando demais no ataque. Eu tô muito burro. Ah, vai. É mesmo? Tá faltando aí um pouco de inteligência no meu ataque. Mas vamos lá. Pelo menos na defesa eu tô bem. Vamos lá, vamos lá. Cruzou na área. Tento botar pra fora. Botou bem pro Pastore. Joe Hart. Tira daí, zaga. Isso. Ai, correu. Correu. Correu ali no meio. Welbeck. Vamos, Welbeck. Vamos, Welbeck. Pra fora. Eu não acredito. Eu não acredito, Daniel Welbeck. Eu não acredito, Daniel Welbeck. Desculpe. Nossa. Vamos. Joe Hart. Tá agarrando muito. Vamos lá, vamos lá. Meu adversário tá dando uma chegada aí. Mas vamos, Dyer. Não, 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 não. Nossa senhora. Meu Deus do céu. Eu errei. Boa, ok. Vamos lá. Vamos lá, Lampard. Cortou a puta. Vamos lá, vamos lá. Calma. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Vamos lá, Jagielka. Isso, Jagielka. Só me dá aqui, meu. Boa. Boa, Walker. Vamos lá. Soltou bem aqui no Sterling. Tentou, puxou. Puxou, pegou bem. Vamos lá, toca atrás. Isso. Henderson. Bate daqui, Henderson. Uh. Puta que pariu. Vamos. Vamos, mano. Yes. Vamos lá, Dyer. Tão. Nossa. Não. Pra que eu toque assim? Tão escroto. Tão forte. Não era que não era. Era só pra dar a bolinha pra ele ali. Não acredito. Eu vou tomar o gol aqui no contra-ataque. Eu não mereço. Eu não mereço. E eu tomei o gol no contra-ataque. Ai. Meu Deus do céu. Que putaria, cara. Que putaria, cara. Eu não dei o toque com aquela força, Fifa. Eu não dei o toque com aquela força descomunal, Fifa. Não. Boa. Boa, Sterling. Vamos lá. O lei. Boa. Tirou bem. Dá o drible. Penulti. Yes! 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 Penalidade máxima! Penalidade máxima! Penalidade máxima! Porra mano! Isso! Isso! Com certeza foi penalidade! Tá lá! Pelo amor de Deus! Vamos lá Baines! É você! Se preparou! Deu uma paradinha! Filho de uma puta! Yes! Eu não acredito velho! Eu não acredito velho! Vamos lá Dyer! Puta que me pariu! Saiu é minha hein juiz! E o quê? É uma merda! Merda! Esse juiz é uma merda! O juiz acabou o jogo! Como assim velho? Eu tava no ataque velho! Ah! Mas tá valendo! Foda-se também! Vai tomar no cu! Ah mano do céu! Mano do céu! Eu tenho que me fuder meu! Como é que eu perco um pe... Nossa! Yes! Ah! E é isso ai! Perdemos por causa do corto A! Que é um filho da puta! Desgraçado! E agarrou um monte de porra! Filho da Kenga! Desgraçado! Yes! É isso ai! Eu joguei mal também! Eu mereci perder! Eu não... Ah! Eu tenho que me fuder meu! Eu tenho que me fuder! E é isso ai! Eu vou ficando por aqui! Espero que vocês tenham gostado! Vocês devem ter gostado! Porque eu to puto! É isso ai! Eu vou treinar! Porque eu to ruim pra caralho! Eu vou treinar! Vou jogar melhor! É! Meu Deus do céu! Deixa o joinha ai! Eu vou ficar por aqui! Um abraço pro todo mundo! Até mais! Até mais! Até mais! Porra!